O Palácio Verde é uma casa que reúne um acervo gigante sobre a história do Palmeiras. E aqui, alguns dos maiores ídolos do clube já foram homenageados. Agora, chegou a vez de Rubens Mineri. Esse homem, além de ter uma competência técnica, tática, era um gêntimo, era uma educação excepcional. Muito bem, para hoje a gente trouxe uma surpresinha de cara que o senhor comandou. Eu queria que o Ademir Daguia viesse até aqui, por favor. E aí, Sr. Mineri? Como vai você? Muito bem, Sr. Mineri, ainda estou jogando. Eu estou vivendo. Fui muito bom a nossa época. E é muito bom agora ver você de novo. Ver você de novo, para mim é um preço. Esse cara era divino mesmo? Mais que divino. Mais do que divino. Vamos chamar agora Edu Bala. O senhor também é um flecha negra. Flecha negra. Agora só está um flecha. Vem cá, maluco. Ele dava trabalho, porque ele pensava que era o dono. E o dono era eu. Era o sem ponto. Não tinha conversa. Olha, eu queria dizer ao senhor que eu fiquei contente. O senhor achar que eu tomava conta. Eu tomava conta da noite da boate. Entendeu? Era porteiro já de casa. E o senhor mandava o pessoal me procurar. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Qual era a dúvida do senhor comigo e Cardoso? Você não botava os dois para jogar. Por quê? Boa. Boa. Boa aí, Sônia. Boa. Foi bom separar isso a noite. Não sabia porque eu ficava aceitado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tive deselevença com você. Nós tivemos alguns risquetinhos. Porque eu queria que você fizesse alguma coisa que você não gostaria de fazer. E você era tão filho da mãe. Você ficava sempre no meio do caminho. Eu vou fazer metade. E ele faz a metade. Nós não poderíamos nos entender, talvez. Tinha muito jogador bom na época. Não é verdade? Muito. O maior jogo que eu vi alguém jogar você contra o parceiro que eu ia ambas a roupa. Caranja. Caranja. 2x0. Você marcou 2 gols. Você fez uma partida que eu não vi. ninguém jogador bom na época. Por isso, eu não esqueço. Obrigado. O futebol é curioso. Eu larguei o futebol. O futebol não me largou. Eu continuo sonhando. que eu tenho que ser treinador. Eu faço o futebol. Eu faço o futebol. Eu grito. Eu falo alto. Eu dou dura em todo mundo. Eu faço o futebol. Mas, eu faço parte. E, outra coisa. Essa manifestação aqui, para mim, ela é muito boa. Ela me faz lembrar grande parte da minha vida. Tanto de coisa boa, como de coisa ruim. Isso seria muito importante acontecer. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A homenagem ainda não acabou. Semana que vem, nós teremos mais Rubens Minelli aqui no Camarote Agros. Até lá.